Parecia que ia ser novamente uma partida sem gols. Ainda no primeiro tempo, o Criciúma desperdiçou boas chances. Com Schwenk, com Anderson Conceição, mas o Bragantino, mais organizado, marcava forte, sufocando o ataque tricolor. Na segunda etapa, os paulistas estavam se sentindo ainda mais à vontade. O técnico Guto Ferreira resolveu então mexer no time. Foi aí que Zé Carlos entrou para acabar com o 0x0, marcando o primeiro dele com a camisa tricolor. A gente viu que criou oportunidades e a gente não conseguiu fazer com que o resultado se transformasse em gols. Então é só marcar, 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 uma hora você vai acabar tomando. Hoje a equipe não se encontrou tão bem e o resultado dos três pontos vieram. Então isso é muito bom, e fazer gol. A defesa continua, já é a quarta partida sem tomar gol. E hoje o golzinho saiu, foi um. Mas com o tempo virão mais. Com a vitória, o Criciúma se aproxima do G4 com 13 pontos, ocupando a oitava posição na tabela.